Hoje, no Minuto Seguro ACP, vamos falar sobre a utilização de cinto de segurança à retaguarda. O cinto de segurança é um sistema de retenção passivo que protege o condutor e os passageiros. A utilização do cinto de segurança é obrigatória em todos os lugares do veículo. Usar o cinto de segurança evita e reduz as causas e as consequências de acidentes. Não utilizar cinto de segurança é contraordenação leve e a coima pode ir dos 120 euros até aos 600 euros. Não usar cinto de segurança é uma contraordenação leve ou grave. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti